Domingo, qual a receita? Se fosse técnico, qual a receita que teria para vir reverter? Eu jogaria como o Flamengo, sabe? Daquele jeito que a gente jogava, de vontade, de pressão em cima. Não dar espaço para o São Paulo jogar. Porque o Flamengo tem jogadores de muita qualidade, né? Eu acho que o Flamengo não vai repetir o que eu fiz aqui no Maracanã. Tem condição de fazer melhor, sabe? Um pouquinho mais de determinação, um pouquinho de acreditar, um pouquinho mais. Porque o jogo não acabou ainda, né? Claro, o primeiro tempo está 1 a 0. O primeiro tempo está 1 a 0, não tem mais 90 lá. O problema é não ficar pensando em ter que fazer, cara, tem obrigação de fazer 2, não. Tem obrigação de fazer 1. Tem obrigação de vencer. De vencer de 1. Se for de 1, vencer tem que ser de 1. Tem que ser de 1, se vier mais 1 é o título, entendeu?